Já estamos de volta com o programa da comunidade ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para trazer um destaque de polícia que preocupa as autoridades e é um tipo de caso que vem se multiplicando aqui na capital a exemplo do que tivemos há anos atrás antes da prisão de uma quadrilha pela DRF. Trata-se exatamente das tentativas e muitas tentativas de arrombamentos a caixas eletrônicos aqui de Manaus, Marcial Asmar. Pois é Amaral e uma característica é que alguns caixas eletrônicos foram roubados aí por muitas pessoas sempre em dois veículos e que atuavam inclusive roubando fardamento de vigilantes. E a polícia ainda investiga essa quadrilha que não chegou ainda a autoria deles, ainda não foram identificados e a gente traz aí pelo menos quatro lugares de órgãos públicos que foram invadidos e tiveram seus caixas eletrônicos arrombados. E hoje mais um caixa foi arrombado dessa vez lá na Feira da Glória. Para a gente lembrar um pouco dos casos vou trazer para você aqui na ordem cronológica dos fatos. Primeiro foi na Funasa, ali no centro da capital, que eles entraram, arrombaram, parece que tinham informações privilegiadas e acabaram levando uma grande quantia. Na ordem dos fatos veio o Iteão, Instituto de Terras do Amazonas, que também foi alvo de bandidos e lá eles fizeram um trabalho lento, praticamente durou a noite inteira e ainda não foram pegos. Além de tudo isso, Marcia Lasmar, tivemos outros casos que não chegaram a ter finalmente os caixas eletrônicos arrombados. Mas o que chama a atenção é que eles agem sempre da mesma maneira, com maçaricos, com peças, com ferramentas que muitas inclusive causam um certo barulho, mas eles conseguem agir. Só que dessa vez foi frustrado. Lá na Feira da Glória, policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária parece que conseguiram pegá-los no flagrante. Um deles acabou preso, outros dois fugiram. Como nos conta agora em detalhes o repórter Fred Rocha. Olá, Fred! Na tela do Agora. Olá, Amaral. Era por volta das 2 horas da manhã quando três assaltantes entraram aqui no mercado municipal do bairro da Gló. O objetivo deles era levar o dinheiro que havia dentro deste caixa. Para isso, eles utilizaram o maçarico e olha só o buraco que eles fizeram aqui no caixa eletrônico. Para entrar aqui no mercado, eles renderam o segurança que trabalha aqui, o vigia que trabalha há mais de 20 anos aqui. Nós vamos conversar com ele que não quer se identificar. Como é que foi a ação dos criminosos durante a madrugada? A ação é o seguinte, quando foi a volta das 2 horas da madrugada, os opostos elementos bateram no portão, nas laterais, e falaram que era entregador de peixe, que na verdade não eram. Mas só que eu percebi que tinha algo mais errado aí, nessa história, eu não abri os portões, não liberei. E eles foram para o interior do mercado e arrombaram o portão. E já vieram logo me rendendo, só que eles nunca botaram arma na minha cabeça, só que eles me mandaram sentar. Disseram que era para eu ficar quieto, que o negócio dele era trabalhar no caixa. Entendeu? Todo esse tempo que você trabalha aqui, você já tinha passado por uma situação semelhante a essa? Não, nunca tinha passado não. Essa é a primeira vez. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Olha, a polícia já prendeu um suspeito aí que estava pelo lado de fora do mercado em um Siena. É o Xander Barcerla Schaub, de 34 anos. Ele foi preso, levado para o 19º DIP e depois encaminhado para o 5º DIP, onde foi preso em flagrante pelo crime de furto tentado. Agora a polícia aí segue em busca dos outros três suspeitos que arrombaram este caixa eletrônico. Na verdade, mais outro caixa eletrônico aqui em Manaus. O último em que os assaltantes também aí tentaram levar o dinheiro foi recentemente no Parque do Alvorada. Eles conseguiram levar o dinheiro que havia dentro de um cofre, mas não conseguiram levar o dinheiro que havia dentro do caixa. Na verdade, este ano os assaltantes aí estão arrombando tudo quanto é caixa eletrônico aqui na capital e a polícia aí em breve tem que dar uma resposta em relação a esses crimes. Amaral, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred, pelas informações. Fred falou algo importante que trata-se da resposta da polícia em relação a esses casos que vêm se multiplicando. Você lembra muito bem, nós tivemos uma época aqui em Manaus, não muito tempo atrás, em que se usava dinamite para explodir caixa eletrônico. O que aconteceu? Aumentou no Brasil inteiro, no Brasil inteiro foi aumentada a maneira, os requisitos, a segurança para comprar esse tipo de produto, que às vezes era desviado de pedreiras que utilizam a dinamite ali para fazer a extração de pedras. O que aconteceu? Mudou a maneira de operar, até porque quando se explodia o caixa eletrônico, um dispositivo lançava tinta nas notas e inviabilizava o roubo. Agora, o que eles estão fazendo? Trata-se de um roubo mais silencioso, de uma tentativa mais silenciosa, em que se utiliza maçarico, em que se rende e que se procura, principalmente, Marcelo Asmar, pelo que nós percebemos aqui, áreas de uma grande vulnerabilidade. Esse aqui, em menos de oito meses, é o segundo mercado que sofre esse tipo de ação. Você lembra muito bem que aconteceu um fato parecido ali na feira da Japimlândia. Pois é, Amaral, e foi exatamente assim. O vigilante, o vigia, foi rendido, foi amarrado, foi tirada toda a roupa, ele foi encontrado só de cueca, e os bandidos ficaram calmamente, à noite, quase inteira, fazendo aí o corte, né, também com o maçarico, o corte da chapa de ferro, para tentar roubar o dinheiro. E a gente está destacando aqui que existe, a gente tem verificado que existem duas situações aqui. Um grupo de assaltantes que estão em mais de quase 10 e atuando com determinadas características e que, com certeza, a polícia está no encalço, desde a primeira ocorrência lá na FUNASA. Você que está aí em casa se lembra bem que a gente trouxe para você a informação de que eles chegaram a roubar o fardamento da vigilância, se vestiram, vestiram-se com a roupa da vigilância e chegaram no carro do supervisor e os vigilantes, achando que se tratava de supervisor, acabaram deixando que os ladrões entrassem. E esse procedimento foi repetido depois, lá no Instituto de Terras e depois na Secretaria de Infraestrutura. Só que essa característica que a gente traz para você agora, nesse furto aqui da Feira da Glória, destoa um pouco desse grupo, dessa organização criminosa que está atuando aí nesses caixas eletrônicos dentro dos órgãos públicos que a gente traz aqui para você. O que importa é que a polícia está investigando. E outra, Amaral, parece que essa característica aqui nos remete mais realmente à Feira da Japin, da Japinlândia. Então a gente destaca aqui que existem determinadas condutas criminosas que a polícia investiga e segue determinadas linhas para se chegar ao autor desses delitos. E posso dizer para você, de acordo com as características que a gente investiga, que a gente também apura aqui as equipes de reportagem aqui da nossa TV, que vai apurando e chega à conclusão de que existe um grupo atuando em caixas eletrônicos de determinados entes e órgãos públicos e uma dupla ou um trio ou uma quadrilha atuando nessas feiras e nos paques aí da cidade. Exatamente por isso que o delegado Adriano Félix, da DRF, e toda a equipe dele precisam dar rapidamente uma resposta. Porque nós estamos falando, além de toda essa problemática, de um impacto social que esse tipo de crime acaba acarretando. O impacto social é o seguinte, o feirante, aqui da Feira da Glória, da Feira Coberta, organizada a Feira da Glória, tanto lá da Japinlândia, fica com medo. Não quer mais ter um caixa eletrônico ali, porque fica apreensivo, não sabe o que pode acontecer. É algo que chama a atenção de bandidos. E aí uma infraestrutura, um equipamento que vem para trazer facilidade, ou seja, a pessoa chega ali na feira, saca o dinheirinho dela, já faz as compras ali mesmo, aquilo que era para trazer benefício já não traz mais, traz medo. Esse é o impacto social e é por isso, por isso que a polícia precisa dar uma resposta. Na época que estavam explodindo o caixa eletrônico, o proprietário de mercadinho queria se livrar e se livrar rapidamente daquele caixa 24 horas que tinha ali dentro. E que era uma facilidade. Era uma facilidade para ele, para as pessoas que estavam ali no entorno e que iam ali com facilidade fazer um saque em dinheiro, fazer um empréstimo, uma transferência, enfim. Isso não se pode mais porque o impacto social é exatamente esse. As pessoas não querem mais um caixa eletrônico dentro da área de comércio porque tem medo. E é exatamente nessa vulnerabilidade que a polícia precisa agir e agir rapidamente. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Com o Antônio. Ô, senhor Antônio, qual o seu bairro? Tancredo, né? Seja muito bem-vindo ao programa agora. Um bom dia para o senhor e para todos que estão nos assistindo aí no Tancredo, zona leste da capital. Você que nos assiste, obrigado pela audiência. Seu Antônio, qual o motivo da sua ligação? É, Wilson. Para combater certos processos no Instituto do Cássaro e diversos problemas de violência de assalto, roubo e tudo mais, é preciso combater desde o princípio, o início, que é a questão de assalto, de roubo de moto, de carro e tudo mais. E a gente sente a falta do amparo na questão da identificação. Todo carro, toda moto tem um tembaco. E se tu olha na rua, tu vê que dificilmente pouco tem traque. Entendeu? Falta um trabalho muito grande do DETRAN, da Polícia Civil, que eu preciso evitar, SMTU, todo o pessoal fazer a identificação. Como é que a gente vai especificar um atalto, quem não consegue evitar, nem ficar com um roubo de carro e moto? Aí vem a questão. Deixa eu lhe fazer... Deixa eu lhe fazer... Se você liga... Oi, Wilson. Muito bem, deixa eu lhe... Quando você liga, foi 190 e 181, Polícia Civil... Pois não, pode continuar. O partido, ele anda com placas frias. Não tem condição. Como é que você vai indicar um roubo de um carro e moto, se um ladrão só anda com placas frias? Aí a pergunta é... A questão do chassi, como é que se identifica? Não tem indicação para chassi, não tem aplicativo, não tem como ver para a internet, não tem nada. Aí ontem eu liguei para 190 e 181, um jogou para o outro a responsabilidade de identificação, que eu queria ver a identificação de uma moto perfeita. E lá, um jogou para o outro e tal, e acabei forçando a barra e consegui uma resposta. Quer dizer, não era para ser uma situação tão burocrática. Muito bem. Eu entendi o que o senhor está falando e diz respeito a uma parte que é uma questão de segurança. O cidadão, o cidadão comum, ele tem a obrigação de denunciar? Tem. Ele precisa denunciar situações suspeitas? Claro, é óbvio. Mas ele também não pode ter acesso a informações que são restritas. Uma dessas informações diz respeito a proprietários de determinado veículo. Imagine só, a gente vai passando na rua, vê uma placa, vou consultar aqui no sistema quem é o proprietário desse veículo, se esse veículo é um veículo frio, se ele está devendo, se ele não está devendo. É uma questão de privacidade, cujas pessoas autorizadas a ter acesso a essa informação são pessoas ligadas à área de segurança pública. Talvez por isso que o senhor não tenha tido a resposta que queria. Ou seja, ao solicitar quem era o proprietário da moto suspeita, de quem era a posse daquele veículo, o senhor não foi respondido. Porque essa é uma informação restrita às autoridades de segurança. Agora, no que tanja a denúncia, isso sim, a providência precisa ser tomada. Então, qual é a atitude do cidadão? É dizer, tem uma moto suspeita rondando a minha área. Eu estou suspeitando de que as pessoas que estão nela estão tentando cometer algum assalto. A placa é essa aqui. Pronto. Agora, a quem a moto pertence, essa é uma informação restrita à polícia. Espero que eu tenha respondido a pergunta e as indagações do telespectador. Marcelo Asmar. O outro detalhe aí que eu acho importante a gente mencionar aqui também, que é esse trabalho que a polícia precisa ter de tentar coibir, tentar chegar logo à autoria de furtos de motos e, consequentemente, essas placas aí que, na maioria das vezes, quando quadrilhas aí são presas, juntamente com drogas, sempre se acha uma placa fria no meio aí dessa enrolada toda. E ele traz essa problemática toda, até porque o ladrão parece que ontem, quando foi preso, hoje de manhã, de madrugada aí, daí da Feira da Glória, quando foi preso, um veículo também foi apreendido com ele. E óbvio que esses ladrões, essa quadrilha, esses grupos criminosos que atuam aí, eles atuam sempre com um veículo ou com uma moto e colocam uma placa fria, até para não se enxergar aí a propriedade daquela moto. E, na maioria das vezes, óbvio, é roubo. A gente traz isso aqui numa tentativa também de tentar chamar a atenção aí dos órgãos, que a gente já sabe que já chama a atenção, porque o trabalho é incessante de investigação e chegar nessas autorias, de que os roubos de motos sempre, sempre, sempre acontecem para ser usado para outros furtos, para ser um meio, um veículo para os assaltantes. Tanto de moto quanto de carro. Inclusive, carro é um tipo de propriedade difícil da pessoa manter no seu roubo. Ela rouba, normalmente um ladrão rouba, ou às vezes, inclusive, um usuário de drogas, furta o carro, passa a noite toda cometendo pequenos furtos para sustentar aquele vício ali, e depois o carro é abandonado aí em um terreno baldio. Então, essa é uma problemática. É como a gente sempre conversa aqui. É uma ação em cadeia. É uma ação que vai desencadeando o outro e uma série de crimes que vão acontecendo. Amaral. 11h20, por falar em cadeia ontem, um susto no compagem, né? Aquilo que começou com uma tentativa de motim acabou mobilizando as forças policiais para o que poderia vir a ser, na sequência, uma tentativa de fuga, Marcia Lasmar. Pois é, Amaral. E a gente vai trazer agora a repórter Maritana Santos, que vai trazer para a gente as informações de como é que foi que se desenrolou toda essa ocorrência ontem lá na BR-174, aqui na tela. Olá, Maritana. Olá, Marcia. Cerca de 15 detentos do pavilhão 5 do complexo penitenciário Anísio Jobim, no quilômetro 8 da BR-174, tentaram fugir na tarde dessa terça-feira. De acordo com os policiais da ROCAM, que foram acionados para conter a ação, os presos tentaram pular o muro da prisão, depois de render um agente penitenciário que teve hematomas, mas passa bem. Segundo a administração da penitenciária, o procedimento de revista e contagem dos presos foi feito com o apoio da tropa de choque e da ROCAM. Eu volto com você no estúdio, Marcia. Muito obrigada, Maritana. A gente acompanha aí, você que está em casa e nós aqui também, ontem, nós passamos realmente um susto. Porque a gente sabe que toda vez que tem qualquer tipo de movimentação dentro de qualquer uma das unidades do nosso sistema prisional, nós nos assustamos, nós os cidadãos e ainda mais os familiares dos presos que estão lá passando por todo esse descontrole no caso. A gente traz aqui, esclarece para você ainda mais, é lembra que agora o sistema prisional e as unidades penitenciárias, elas agora são administradas por uma secretaria exclusiva. Foi determinado, né, por meio de decreto do governador, que uma secretaria agora vai tomar conta dessas unidades prisionais. E o secretário Bonatis agora recebe, né, essa secretaria com mais um problema desse, que graças a Deus foi contido rapidamente, mas causou um tumulto danado lá na BR-104, no complexo penitenciário Anísio Jobim. E ainda bem que não houve nenhuma gravidade, mas foi um susto, viu, Amaral? É o momento das forças policiais de segurança pública começarem a se resguardar em relação às fugas. A gente tem como um termômetro da tentativa de desqualificação da segurança pública fugas no complexo penitenciário, nas unidades prisionais aqui da capital amazonense. Eu falo isso porque a polícia vem dando uma resposta intensa contra o crime organizado na capital e no interior nesses últimos meses. O resultado disso é a apreensão recorde de mais de duas toneladas de entorpecentes até agora. Então, essa resposta à criminalidade é retaliada dentro da unidade prisional, onde, infelizmente, o crime organizado ainda tem força. E aí, como é que se faz isso? Em tentativa de fuga, em motim. Então, o momento também é de organização nessas áreas para que isso seja contido. Contido o mais rápido possível para que se evite uma tentativa de desqualificação do trabalho que vem sendo aplicado pela Secretaria de Segurança Pública e todos os demais órgãos envolvidos na segurança do Estado do Amazonas. São 11 horas e 24 minutos. Daqui a pouco, a gente traz outros destaques de polícia. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência de todos os dias. Ligue, participe, denuncie. Enquanto você faz isso, Márcia Lasmá tem recado especial. Quer emagrecer de maneira rápida e fácil? Com a Limpomax, agora é possível. Associando o Limpomax Plus ao Limpomax Shake, você pode perder até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vejam como funciona. Limpomax Plus são comprimidos que agem controlando o apetite, eliminando as gorduras e as calorias e ainda ajudam a melhorar o funcionamento do intestino. E assim, você emagrece mesmo. Já Limpomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, associando Limpomax comprimidos ao Limpomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais. Viu só? Limpomax Shake é prático. Vem assim, olha, em sachê e já possui leite, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Limpomax Plus comprimidos, esse aqui. E Limpomax Shake ainda contém colágeno, substância que atua na pele, combatendo a flacidez. Está esperando o quê, hein? Comece agora a tomar Limpomax Plus associado ao Limpomax Shake. E emagreça mesmo. Você encontra a linha Limpomax em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcelas Mar. São 11 horas e 25 minutos na tela do programa da comunidade Imagens de um Caso, que nós mostramos ontem aqui. Uma suspeita de tentativa de estupro que foi denunciada à polícia de Parintins e que nós levantamos a hipótese de se transformar numa farsa. De que tudo não passava de uma armação. Ontem nós falamos isso e dissemos ainda que o trabalho de investigação da polícia iria certamente derrubar os argumentos fracos de quem estava tentando falar de algo que não existia para incriminar o empresário. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta com novidades sobre este caso. Direto de Parintins, Tadeu de Souza atualiza a situação para a gente. 11 e 26, o programa agora volta já já.